Muito bem-vindo, muito bem-vinda à aula de número 42 do Inglês 365. Se você está nessa aula, você já sabe que o nosso intuito é gravar 365 aulas para ajudar as pessoas, para ajudar você, para ajudar alguém que você conhece, para ajudar pessoas que você não conhece a falar inglês. Nós sabemos que o inglês tem o potencial de transformar a vida de alguém, assim como aconteceu com a minha, e que é uma habilidade que tem a capacidade de abrir portas, novas oportunidades, de realizar sonhos. E assim como aconteceu comigo, eu tenho o intuito, o interesse, o desejo de ver acontecendo com vocês também. Através da experiência com o inglês, eu consegui morar em outro país, jogar bola por mais tempo, fiz faculdade nos Estados Unidos por dois anos. Depois eu trabalhei numa empresa global, numa empresa multinacional, por três anos, uma empresa americana. Eu trabalhava no Brasil, mas é uma empresa americana. E tudo isso me ajudou e me fez crescer muito. E eu vi uma frase super legal esses dias de um livro chamado The Mountain Is You. É o The Mountain Is You, a escrita dele. É a montanha é você. Fala assim, o objetivo de ser humano é crescer. Então, o ser humano, o objetivo dele é desenvolver. E tem uma outra frase muito legal também, que eu ouvi o Chris Doe falando ela, não sei quem que foi o autor dela. Ele diz que fala assim, olha, When you stop learning, you start dying. Que é quando você para de aprender, você começa a morrer. E assim como aconteceu comigo por meio desse processo, eu aprendi muito, cresci muito e continuo crescendo e aprendendo. E uma parte grande disso é pelo fato de eu saber falar inglês e ter acesso a conteúdos que são exclusivamente em inglês. Então, espero muito que esse curso faça isso também com você. Te ajuda a crescer não só em termos da habilidade em si de falar inglês, mas em outros aspectos da vida também. Bem, so, with that being said, let's get started. A aula de hoje nós falaremos sobre speaking and writing. Então, basicamente, como expressar a sua ideia, a sua opinião, falar de algo que você queira em inglês. O nosso game plan, nós iremos ler uma vez, nós iremos ouvir uma vez, nós iremos ler ouvindo uma vez antes de responder as perguntas. You ready? So, let's go. Vamos lá. Primeiro, a gente vai ler aqui, olha. Dabra disse. I think that's the biggest mistake for people. When they want to make changes, they go to the big steps. They go direct to what will get them closer to their goals. And they're not very patient to actually create habits that will take them to the goals they have. So, now let's listen. Everyone, welcome to episode 61 of Learning Become Powerful. That's a word, or if I just made it up. But how do you see this? I think it's, I think that's the biggest mistake for people. When they want to make changes, they go to the big steps, right? They go direct to what gets them closer to their goals. And they are not very patient to actually create habits that will take them to the goals they have. All right. Então, a mensagem que ela passou, o que ela quis dizer aqui, um erro das pessoas, é que quando quer fazer uma mudança, quer mudar, assim, de repente, do dia para a noite. E as coisas não funcionam assim, né? As pessoas não têm a paciência de criar hábitos que vão levar elas em direção ao objetivo que elas têm. Então, agora, vamos ler e ouvir de forma simultânea. Let's go. I think that's the biggest mistake for people. When they want to make changes, they go to the big steps, right? They go direct to what gets them closer to their goals. And they are not very patient to actually create habits that will take them to the goals they have. All right. Very good. Então, com essa primeira parte feita, agora nós vamos para o nosso questions, nossa sessão de perguntas. Então, nós temos três perguntas sobre esse contexto e nós iremos entender as perguntas e respondê-las juntos. Por quê? Porque uma coisa é você saber produzir os sons, outra coisa é você conseguir se expressar, expressar a sua ideia através do inglês. E o objetivo dessa aula é que você aprenda a se expressar, a comunicar uma ideia, a comunicar alguma coisa que você está pensando em inglês. Então, nossa primeira pergunta é Do you agree or disagree with Deborah? Why? A palavra agree é concordar. Concordar. Disagree. Discordar. So, do you agree or disagree with Deborah? Então, ela já é uma pergunta que não está perguntando assim. Ela já é uma pergunta que não está perguntando, foi bom. Mas ela é uma pergunta que envolve a sua opinião. Não é uma pergunta segundo o áudio ou segundo o texto, segundo o vídeo, qual é a opinião da Deborah? Não, eu quero saber qual é a sua opinião sobre isso. Então, do you agree or disagree with Deborah? Why? Essa é uma pergunta muito interessante. Então, você concorda ou discorda da Deborah e por quê? Então, vamos supor que você quer falar assim, olha, de forma bem simplificada, você queira falar assim, ó, concordo porque é verdade. E aí você lembra que a palavra, você viu ali que a palavra agree é de concordar. Então, do you agree or disagree? Você fala assim, ó, agree. E lembrando que o why é a nossa forma de perguntar por que em inglês. Então, why? Por quê? E a forma de responder esse por quê, como nós já vimos, vou te dar um segundo aí para você pensar e ver se lembra. Então, nós temos o why e a palavra que acompanha ela na resposta é o because. Então, para você que lembrou, meus parabéns. Agree. E aí vamos supor que você vai falar só assim, ó, por quê? I don't know, por quê? Porque é verdade. E vamos supor que você lembra que a palavra true é de verdade. Então, você fala agree because true. Estruturalmente, está faltando coisas aqui. Mas em termos de comunicação, se você lembrou essas duas palavras e conseguiu transmitir a sua opinião, show de bola. Já é um começo excelente. vamos supor, então, que você queira estruturar um pouco mais, que você já está assim. So, do you agree or disagree with Deborah? Why? E aí você pode falar, I agree with her because I agree with her. People always want to find the easy way. Então, então, aqui uma outra resposta com uma opinião. Então, I agree with her. People always want to find the easy way. Então, esse I agree with her. People always want to find the easy way. Você diz assim, concordo com ela. As pessoas sempre querem arrumar um caminho fácil, um caminho curto ali, né? Lembrando que esse want to poderia ser reduzido ali como want on. I agree with her. People always want to find the easy way. Muito bem. Number two. Now, it's about your habits. So, do you have good habits? Uma palavra que legal da gente treinar, olha. A palavra habit. Habit. Ela lembra muito a palavra coelho, olha. Rabbit. Qual que é a diferença das duas? Que uma tem esse som que lembra o nosso som de R, que é o hábito. Habit. Que é o hábito. E a outra tem o som de R em português, mas o som do R em inglês não é o tipo de habit. Não. Ela tem o som do R em inglês, que é aquele som rrrr, rrrr. E ao invés de falar habit, você vai falar rabbit, que é o coelho. Então, foi com esse som mais assim, olha. Rrrr, re, rabbit, rabbit. Então, habit, rabbit, habit, rabbit, habit, rabbit. Muito bem. So, do you have good habits? Do you have good habits? Duas opiniões, duas opções aqui, olha. Primeiro, a pessoa pode falar, por exemplo, yes. Respondeu, respondeu. Do you have good habits? Yes. Você tem bons hábitos? Yes. Vamos supor que quer falar assim, sim, eu tenho. Poderia ser, yes, I do. Eu tenho bons hábitos. Vamos supor que seja não, falaria no. Ou não, eu não tenho. No, I don't. A mesma ideia ali, do yes, I do, no, I don't. Vamos supor que queira falar uma resposta assim, na verdade, não. Poderia falar, not really, not really, seria assim, na verdade, não, not really. E vamos supor que você queira falar assim, ainda não, mas eu estou trabalhando neles. Você poderia falar, por exemplo, not yet, not yet, então esse not yet, seria assim, ainda não, mas eu estou trabalhando nisso, você poderia falar, but I'm working on it. but I'm working on it. Not yet, ainda não, but I'm working on it. Então, not yet, but I'm working on it. Então, ainda não, mas eu estou trabalhando neles. Very good. E a nossa pergunta de número 3, ela é, what habits can you change to achieve your goals? nós já vimos que a palavra change é de mudar, né, mudança. A palavra achieve, ela é de alcançar, de conseguir alguma coisa, alcançar. Então, what habits can you change to achieve your goals? Nós vimos também que a palavra go, embora ela possa significar go no futebol, ela significa aqui objetivo. What habits can you change to achieve your goals? Então, quais são os hábitos que você pode mudar para conseguir alcançar os seus objetivos? What habits can you change to achieve your goals? Vamos supor que você não tem nenhum hábito negativo ou algo que prejudique você. Você poderia falar, então, nenhum. None. I only have good habits. Vamos supor que você fale assim, nenhum. Só tenho hábito bom demais. Já estou ótimo. Vamos supor que você queira falar assim, uma resposta que ela é super confortável porque ela livra a gente da resposta mesmo, mas seria assim, não sei. Então, você poderia falar, I don't know. 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 para não. Isso é uma coisa super legal porque às vezes isso acontece mesmo. A gente está num processo e a gente não sabe o que está atrapalhando a gente. Então, nesse momento é super legal você procurar alguém, alguém que pode ser um mentor, um professor, alguém que te orienta nisso. No primeiro mês do Inglês 365, inclusive, nós selecionamos cinco pessoas para fazer mentoria com eles para ajudar exatamente nisso, para ajudar nesse processo de entender o seu processo, a sua jornada, a sua caminhada e ver o que está te atrapalhando e como você pode passar por cima desse problema. Então, I don't know que também pode soar como I don't know seria ou eu não sei. Se você só tem bons hábitos você pode falar none. I only have good habits. Então, nenhum está me atrapalhando. Não posso trocar nenhum. e aí vamos supor que tenha realmente alguns hábitos. Você poderia falar, por exemplo, então, what habits can you change to achieve your goals? Aí você pode pensar, pode responder inclusive assim, olha, I think, I think I could. Então, I think I could seria assim, eu acho que eu poderia, e aí você fala o que você poderia fazer. não existe uma norma aqui, né? Então, vou fazer uma resposta padrão aí, você pode alterar ela de acordo, não uma resposta padrão, uma resposta sugestiva, e aí você pode alterar ela de acordo com a sua resposta. Então, por exemplo, I think I could spend less time on social media and read more. Excelente. esse é um que funciona inclusive para mim mesmo. Então, I think I could spend less time on social media and read more. Acho que eu poderia gastar menos tempo em social media e ler mais. Então, aqui você poderia trocar aqui, olha, essa parte A, digamos assim, e essa parte B de acordo com seus interesses. faz sentido? Muito bem. Então, com essas sugestões de perguntas, eu aconselho que você escreva, escreve aí no seu caderninho, monta aí a sua pergunta, inclusive na aula 4, se eu não me engano, nós disponibilizamos aquele workbook, aquele, é, é um workbook com as linhas para você treinar, imprime um daquilo lá, imprime mais e vai, vai usando, ou pega um caderninho que você já tem aí, escreva essas perguntas e responda a elas. Sugiro também que você responda por áudio ou grave um vídeo no seu celular para você ver onde que você está no processo hoje para que daqui a duas, três semanas, dois meses, seis meses, você consiga ter uma nitidez maior do seu avanço. Porque para nós conseguirmos fazer uma análise, a gente tem que ter algum parâmetro. Para a gente ter algum parâmetro, a gente tem que ter uma documentação. Para a gente ter uma documentação desse processo, a gente precisa de vencer a vergonha de nos gravarmos, de gravar ali, seja um áudio ou um vídeo, entender que isso é uma documentação para te ajudar nesse propósito, nesse processo de aprendizagem. Então, esse é o conteúdo da aula de hoje. Espero de verdade que tenha te auxiliado, que tenha sido uma aula rica para você em conteúdo. Sugiro também que você watch episode 61. Então, sugiro que você escute esse podcast episode 61 novamente. O link dele está no PDF que está lá no nosso grupo do Telegram. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer dica, nós estamos à disposição. Lembrando que esse conteúdo é 100% gratuito. Se ele está agregando para você, é bem provável e nós esperamos muito que ele agregue na vida de outras pessoas também. Isso é possível com seu compartilhamento. Então, não deixe de enviar para um amigo, um grupo de WhatsApp, postar nos seus stories do Instagram ou de outra rede que você usar. E é isso daí. Muito obrigado. Thank you. Take care. and I'll see you in the next one. Bye-bye. Obrigado.